Abertura 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 O quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração como expressão O ser abulsão Tira partido de mim abulsão 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 Tira o partido de mim abuso Tira o partido de mim abuso Serra do Sol Tira o partido de mim abuso Tira o partido de mim abuso Se você quiser 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí